Quando, durante um interrogatório, perguntaram ao conja qual a sua ocupação e ele respondeu não convém a cavaleiros ter ocupações, na hora eu percebi que ia gostar muito desse personagem. Então, vamos entrar no Hotel Metropol e conhecer um pouco mais sobre um cavaleiro em Moscou. Então, vamos lá. Olá! Um cavaleiro em Moscou, de Amor Toils, publicado pela Intrínseca. Vamos falar sobre a história, sobre o que o leitor vai encontrar, o que o leitor não vai encontrar, nesse livro cujo autor optou por uma escolha que fez toda a diferença, um selinho. Mas já já vamos falar sobre isso. Em 1917, a Revolução Comunista pôs fim a quase 400 anos de um regime monárquico, a Rússia czarista. Os revolucionários perseguiram os aristocratas, que então foram banidos, presos ou executados. Ou tudo isso junto. E é nesse contexto turbulento que o queridíssimo conde Alexander Illich Rostov, personagem fictício e protagonista desse livro, nos é apresentado. É aí que entra o selinho, já devidamente retirado da capa do meu livro, que diz assim, mais de um milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos. Ao optar por transformar seu livro em um best-seller, isto é, vender muito, em pouquíssimo tempo, o autor precisou seguir umas regrinhas, uma receita de bolo, que eu chamo dos três nãos. O livro não pode ser profundo, a narrativa não pode ser complexa e a história não pode ser ousada. Nada de correr riscos. O livro precisa ser lido rapidamente e conquistar o leitor de imediato. Afinal, quem sabe, o próximo best-seller já pode estar chegando, né? Então, a história de um cavaleiro em Moscou fala do fim de uma era, do término de um modo de vida. O conde Rostov perde a fortuna, o poder, a posição social e a liberdade. Condenado à prisão domiciliar, ele é obrigado a viver o resto de sua existência confinado no hotel Metropol. Logo no início, eu senti uma espécie de claustrofobia. O quarto do conde era muito pequeno, apesar de ser um hotel de luxo. E eu pensei assim, nossa, nas primeiras páginas já está me dando essa angústia, né? E logo no início do livro, como será que o conde vai lidar com toda essa situação? Afinal, é um livro que pretende mostrar como as profundas convulsões políticas e sociais afetam o indivíduo. As transformações causadas pela passagem do tempo, tanto nas pessoas como nos lugares. Então me preparei para todo o processo de dor, raiva, medo, frustração, queda e ascensão, que invariavelmente acompanham essas mudanças. Mas aí as consequências do selinho best-seller se fizeram sentir. Com uma desculpa em forma de mantra, que é alçada inclusive na parte de trás do livro, se um homem não dominar suas circunstâncias, ele é dominado por elas, o autor varre para fora da história todo o aspecto dramático que a narrativa pedia e o leitor esperava. Ele concede ao personagem uma capacidade quase sobre-humana de adaptação e uma postura às vezes cômica frente a determinadas situações. Para resumir, o livro bem poderia se chamar As Aventuras e Peripécias do Conde Rostov. Com um comportamento inverossímil, Alexander e Lich Rostov tornam-se o mais improvável e irreal dos aristocratas. E a história começa a ficar realmente engraçada, de verdade. Mas aí aconteceu algo que eu não esperava. Eu comecei a gostar do livro. O Conde é um personagem carismático, extremamente culto. Ele nos apresenta o magnífico Hotel Metropol, os seus funcionários, com os quais ele se relaciona maravilhosamente bem, com quase todos, o funcionamento do restaurante, do bar. Com a sua erudição, ele nos ensina o vinho certo, como apreciar uma iguaria, a forma correta de servir a mesa, e isso sem suar pedante. Na verdade, com isso, ele nos mostra como apreciar a vida em seus pequenos detalhes, dos mais simples aos mais refinados. Tendo agora o hotel como seu único mundo, o Conde Rostov passa a observar tudo o que o cerca, até as pessoas, com mais cuidado, com mais atenção, e por que não dizer, com mais carinho. Mas não teremos aprofundamentos de personagens. Isso não acontece. A vida pregressa de alguns deles é, nos passaram assim, de forma muito rápida. É aí que entra o Selim Best Série. Mas, tudo bem. E também tem algumas incongruências, né? O comportamento do Conde, muitas vezes, não condiz em nada com a sua posição de aristocrata. Só para você ter uma ideia. Em uma passagem, ele é convidado para um café, com o zelador do hotel. Na laje. Sentado em cima de caixotes de madeira. Mas, na verdade, tudo isso acaba perdendo a importância, porque o Conde e o livro já haviam me conquistado já faz tempo. Com uma narrativa leve, simples, engraçada e muito agradável, é o tipo de livro para ser lido antes de dormir, na cama e com um sorriso nos lábios. Porque, às vezes, é preciso deixar Assiso desde de lado e, como o Conde Alexander Elite Rostov, apreciar os prazeres da vida. Então é isso, pessoal. Um cavaleiro em Moscou. É a minha dica de hoje. Se curtiram, deem um joinha. Isso é muito importante. E até o próximo vídeo. Até mais.